Ah, não tem ninguém mesmo Parar em algum lugar pra fazer loot, Major Só não faz isso, né? É que tu já começou a encher o saco Eu não gosto quando tu começa a encher o saco Major, eu adoro que você enche o saco, Major Muniçãozinha vagabunda aqui Balinha Peguei o 4Grip já aqui pra... Oh, louco Vamos já Vai pra... Tô naquela escada lá Foi Tem parou... É, apesar que já deve ter feito o loot, tio Tem muita gente que caiu ali pra frente Deve sair um boneco trocando É bem melhor É já Não é, parceira Não vai ser Tem que morrer o louco na 12 Ele tava com a mesma 12 que eu, cara Se eu me matar, não conseguiu Vai nessa que eu vou nessa Que se eu vou nessa Eu não vou nessa Vamos lá Me lhe Qual a gente? Hum... Não você vai passar? É... Vamo parar ai, vamo parar ai Que vazio Pá, aqui da pra nós fazer um bombo no último Camira Camira Aham Eu to fazendo live né Tô uma bosta Tem coleta aqui Rodoc, se tu quiser Eu peguei aqui Level 2? Não, 3 2 3 3 1 2 3 2 2 É só uma mira, de toque tá bom, pãozinha de, de noventa, Vamos pegar esse cara, Chronic ou a M4? É a M4 Por que tu tem as duas ai? Tenho as duas Dá uma arma pra mim então Vem pegar aqui Vai ser esse cara ai, me ajuda em umas balinhas, tem bacinha de bala Car? É pode ser esse cara Horrível mesmo então, mas eu posso te dar Ah, mas cadê esse cara? Tá lá no quarto cara Quarto? Pensei que tinha as duas contigo Eu vou pegar essa tentativa e vou deixar cinquenta pra ti Ó, pera aqui Baixa Já acho mais, só pra... valeu Sim, sim, não vai ficar sem munição né, tá louco? Pera ai mano Não, ai já foi, já foi, já foi, já foi cara Já foi? Não Já foi cara, não vai... meu Deus cara Deve ser retardado Meus Deus, que horrivel filho, que horrivel Que horrivel Foda e rir cara Cara que eu fiz essa monse? Que foda Vai engate Estou pegando o tempo nessa cidade de bicho. Então vamos nessas casinhas na frente. Olha nas cidades de cima. Tem casinha na direita e na esquerda. Tudo fechado as casas. E você me quer. Nossa, achei um monte de munição. Boa, Major. Pouco? Se eu achar um K2 me avisa aí. Quem me avisa? Tu falou que estava bem nele. Tu falou que estava com o 3, não sei o que. Não, K2, Major. Nunca divulgou essa barba, né? É, pior que é. Cronicotool, desce, desce, não é isso. Vai lá na Twitch pra amanhã fazer barba lá. Pelo menos vem um neguinho que ficou te vendo. Eu vou fazer na Twitch. Twitch, mano. Fazer na Twitch, cara. Ah, não achei nem o remédio, nada, velho. Vinte segundos. Será que tu consegue olhar em... Daqui a vinte segundos a live, Ju? Conseiro. Ah, tá. Se tu puder, assim. Só ver se ficou bom. Tem uns attachments aqui, não sei se é só pra M4 ou dá pra... Quero o remédio pular as tuas, achou? Aham, aham. Pega aqui. Pega aqui. Eu só tenho... Eu só tenho ligador. Ah, tá. Tem um medkit, vou dar um. Tu tem quantos? Um, dois só. Ah, meu, não se estressa, velho. Dois só, seu merda. Eu tenho dois só, velho. Ah, então dá um pra mim, eu te dei bala antes. Quem que é apegado? Ah, mas não precisa ficar choramingando, velho. Mas tu tá dando... Cuca o cara. Eu tenho dois só. Ah, vamo, 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 vamo. Tira de conversa. Uh, tô bravo. Agora, Junior. Por que tá saindo, pessoal? Fazendo uma volta, velho. Agora, meu brother. Como que tá a live? Os cara parece que tão tendo... Tem doença, velho. Pra jogar. Pô, Deus, cara. Até agora. Ah, valeu. Noooossa senhora. Me tamo, hein, Rodóx. Por a esquerda ali naquelas casinhas, mano. Esquerda. Atropelou um cara? Aham. Atropelou, né? Olha essas casinhas à esquerda aí, ó. Aham. Viu, Rodóx? Essa foi boa, hein. Tu levou sorte de uma paradinha aí, velho. Que que tá dando? Tá parando? Ah, acabou a gasolina. Queria ter visto. Ah, deixa lança. E tinha... Tem a cima já. Ah, tá. E tinha. E eu tinha gasolina, velho, antes. Eu peguei. Ah, vou largar essa bosta. Eu não vi que o carro tinha fogo a gasolina. Ô, Doc, só. Cuida, né? Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Sai fora, sai fora. Aí não tá, Berto. Ó, tá aqui. Vem cá. Tem caro aí. Tem caro aí. Ah, tem gente aqui também. Dentro do coirol. Vem, 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 major. Vem, vem, entra, entra, entra. Entra, major. Carro. Carro, major. Major, não tô te ouvindo. Tô entrando, tô entrando, já entrei na casa. Não, não é a casa. Vamo sair. Tem cara aí, velho. E aí, Juninho, um pedaço de bota. Caraca, caso, velho. Entra nesse outro carro, entra nesse outro carro, velho. Nesse carrinho pequenininho. Vamos, velho. Ó, louco, cuzão. Aqui, 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 ó. Entra nesse, entra nesse. Vem aqui, mano. Ah! Velho, esse carro não anda, animal. Claro que anda, velho. Aí, ó. Sai fora, sai fora. Pega o outro, pega o outro, pega o outro aqui. Pega o outro. Esse aqui de girinho. Olha esses caras brigando, velho. Tá ótimo. Obrigado, cara. É esse que eu queria ver, velho. Obrigado, viu, Junior. Tiraram. Eu venho pra isso. Então tá. Pode crer. Ah, vai, dá, amor. Ai, nego. Já morri, negão. Não vi o cara também. Aquele carro não andava, Major? Aquele carro que tu ia pegar é um lixo. É isso que eu... Se nós morremos com esse aqui que anda 200 por hora, calcule que aquele ali, aquela carroça que tu queria ir embora. É o verde? Mas ele protege. Esse aí não protege. Ah, protege. O verde... Ó, Major. Nós fomos entrar no carro e os caras estavam atralhando nós já. O verde protege, Major. Aquele que o cara fica pra fora, tá ligado? Aham. Ah, é só porque ele morreu. Como é que eu não morri? Fala a boca. Porque tu fica no... Tava dirigindo, Major. Cara, os caras iam um enosco. Aquele carro lixo, mano. Fala a boca. Não, velho. A gente foi entrar no carro e a gente já tomou tiro, Kronik. Entrou no carro e começou a tomar tiro. Travadinha, massinha, né? Boa. Matou um atropelado aqui. Ó o amiguinho dele, ó. Obrigado, Virgin. Tu é o cara. É, tamo aí. Tamo aí, tamo aí. Tá o cara, bro. Tu gostou, então tá bom. Tá ótimo, a qualidade tá ótima. Não, sério, mas tá melhor que antes. Tá perfeito, não. Tá ótimo. O cara... O Pele é um cara ainda, ó, o Kronik. Já matou ele, né, velho? O amigo dele vai juntar ele, ó. Não matou ele. Não mato o carro, só... Não, quando faz assim, se tiver em dois, não mata, né, Major. Só derruba. Psss. Despacito. Eu tinha entrado no carro e eu mandando tu entrar, tá ligado? E tu não responde, mano. Boba, Short. E aí, cara? Tu não responde, Major. Tu é surto? E quando o Major tá jogando nele, ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não, não, não. Jogar e falar. Ele é um... Agora ele deve tá na ação, velho. Ele tá quietinho. Ele é um cara limitado, velho. Né, Major? Então é, cara, que o Rodox queria fazer uma atrocidade e que tu não tem noção, né? É o que aconteceu, cara. Eu acabei morrendo a mesma coisa, mano. Ih, quem que tava errado aí? Uai, agora a culpa é tua, Major. Viu? Que cara, lixo, né? E a culpa é do Krolet. Beleza, Rodox. Tá certo. Culpa de quem? Minha. Culpa é minha, agora. Culpa do Krolet. Acertava. Culpa é minha agora. Não tem ninguém, hein, Rodox. Culpa é minha agora, Junior. Pois é? É minha. É minha. Tá ouvindo o barulho, cara? Não. Ah, é o que eu vou pegar sniper aqui, né? Sniper. Sniper. E aí, meu? Ah, eu falei que era o Rodox? Essa fala é dele. Só ele pode. Ah, então, fala pra ele aí, que é dele, então. E eu não falei Rodox, em nenhum momento eu mencionei o nome do Rodox. Seu merda. Caramba. Merecendo, Rodox? Mas tem que ter cara aqui. Claro. Um cara carente. Aí. Aí, trozlou, né? Olha o cara, ó. Tomando tiro. Aí, pelo Tech. Ó, tiro de silenciador. Tiro de silenciador. Tiro de silenciador. O que é o cara? Eu acho que eles vão ter que ir pior. Não, não. O que é o cara? Ah, olha ali, cara. Os caras estavam ali, velho. Um em cada lado. Vá se fuder, velho. Onde é que apareceu esses demônios, velho? Ah, vá se fuder esse nade. Cara, olha, olha, olha. Não vê ninguém. Os caras... O cara vai sair dali e aparece 200 caras. Ah, vá tomar no cu. Esse jogo é foda, né, cara? É, é um jogo ridículo. É, é um jogo ridículo. Tá, vamos jogar, Chronic. Trio aí, de uma vez. Ô, louco. Eles cheater, só posso filmar. O cara nem chama eu, velho. Você viu isso? Mas o Júnior não sei se quer jogar. O Júnior não quer jogar, velho. O cara nem chama. Olha aí, viu, Júnior? Vira aí, Júnior. Faz um squad, umas quatro aí. Ah, só chama os caras aí, eles estão jogando, velho. Como é que é a situação? Ah, o Chronic tá tentando até hoje fazer live, né? O que é que acabou? Tentando? Mas, Júnior, me respeita, mas não. Não, o Chronic passou a tarde inteira arrumando PC. Agora, ele tá tentando fazer live. O Júnior não tá online. Eu não estou tentando, eu estou conseguindo com sucesso. Dá um refresh aqui no jogo, que vai ser. Tô conseguindo com sucesso. Ah, você não insiste, cara. Os caras, é muita mentira. Muito cheatado. Ô, louco. Errei. Vamos ver aqui. Tem que botar squad, vou botar. Ou não botar. Não, não precisa, velho. Tu vai aí, Craio. Eu vou, avó. Me chama aí, cara. Eu tenho que ir, tá no jogo, né? Pra convidar essa bolsa. Ah! Que que vai? O Chronic tá offline. E o Júnior, né? R.T. Kappa Jr. Caralho. R.T. Vem errar aqui, velho. 62, 62, 62. E aí, ok. O cara vai pegar bolacha. O cara vai dar um grito do nada. Chronic offline. Júnior offline. Calma aí, velho. Eu tô online, velho. Ah, vai vocês aí. Eu já dei 70 refresh. Vai vocês aí. Vai vocês aí. Não, vai te f*** aí, cara. Quita aí. Ah, o Júnior tá f***. Não interessa aqui, tá? Se mata, alguma coisa. Tá, eu vou me matar, então. Vou ficar dando uns tiros aqui. Aí, ó. Agora chegou o cara, velho. Rolou? Agora não vamos ver. Porta aberta. Falta o pad break, gente. Calma aí, pad break. Vou pro meio do nada aqui da tira. Falta chegar o boquinho dele, cat. Vou mandar online aí. Eu tô ficando de rua, pô. Tá, só. Vai ficar transante. Essa calça é feia, hein, Fernand. Puta que pariu. Não tem uma outra. É do Rodoc, sim. Rodoc sai pra descalço, velho. Rodoc, final de conto, pra descalço. Ajuda ou não ajuda? Não. É. É ilusão de ótica e faz mais barulho ainda na grama. Na grama. Fala, pô. Cara, o pé parece que tá dando uns tapas no chão, cara. Vamos, crame. Bora, bora. Eu vou me matar aqui. Vou me matar aqui. Não queria ter que fazer isso. Mas eu vou me matar aqui porque eu gosto de jogar com vocês, cara. Eu tenho orgulho de jogar com vocês. Bora, gorducho. Ó o Rodoc tá aqui chamando aí. Tá, fique dando invite nele. Eu já dei o meu player. Calma, cuzão. Vou pegar um remédio no tomar. Vou matar aqui agora, ó. Ó, seu Júlio. Agora curti, velho. Peladinha? 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 Porra. Ó o Largo. Teu chato, cara? Volta comigo aqui na boca aí, velho. Ó, louco. Tô no meio do nada aqui, velho. Então quita, vai. Tá no meio do nada, quita, vai. Ah, vou quitar, velho. Quita logo. Cê tá falando isso desde... Há cinco minutos atrás e não quitou. Vem... Que acende de te amar. Bora jogar... Quita, bicho, quita. Bicho, bicho, bicho. Bicho, jato, renovou o teste dele? Sei lá, velho. Eita, bicho. Bora. Não quitou ainda, velho. Parece mentiroso. Tá. Agora é verdade. Ah, roupa do Rodolfo, só uma mesa. Eu achei quase o cabelo. Dá bonito. Tem movimentação, né, velho? Eu vou foder esse carro aqui e vou quitar. É, ele é rápido. Mais rápido que o Rodolfo ou... Não, é, porque assim, se a gente começa, ele fica pra bem aí depois, tá ligado? Muito estranho o jeito que aqueles caras saíram, meu. Eu tava quieto. Ó o Gás, caralho. O que que é que tu tava pensando, Junior? O que que é que tu tava pensando, Junior? Você vai quitar, caralho? Acabei de quitar, velho. Eu vou contar até 10, se tu não tiver aqui na... Ei, o que... Não, não, não tem como. Tô, tela preta aqui. Ah, tela preta. Cara, tá fazendo login aqui, velho. Ó, conecte para o Bargrows, conecte para o Watch e manda aí. Wait, 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 motherfucker. Olha aí, cara. A culpa não é minha, velho. O meu não deu o play, ó. Vou ter que dar refresh. O meu não deu o play, tá. Vocês são um cococo. Não quer dizer que o Kroen que é muito ramelão. Ramelão. Ramelão é da hora. Ramelão é da hora. Falar ramelão. Então era o... Dan-dão. Dan-dão, dan-dão. O Kroen que você tem doença, cara. Viu, Júnior? Com todo respeito, né? Mas aquela vez lá que o... Sabe o madrugadão que tu não gosta dele? Tá ligado, né? Da história. Essa história do pudim aí foi... Que pegou o Rodox chamando a Ana para trazer o pudim para ele lá no computador. Graças a ele que ele sabe sua história, velho. Tá, mas como assim, cara? Não faz pouco tempo, isso? Rapaz, meu. Foi daquela época. Ele falou assim, meu Deus, Rodox. Eu escutei porque eu estava jogando e eu escutei com o madrugadão rirando a cara dele. Não sei o quê. Nossa, eu comei o pudim no confronto com o computador. Pelo amor de Deus, que ele estava desclachando com o Rodox. E daí ficou até o... Ô, Júnior, vamos trocar de sapato aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Júnior, aqui atrás. Trás, trás. Azeite de oliva, vai para ser mais light. Não vai dar tempo. Não é, Crônica? Vem, Crônica. Oi. Eu vou ver se eu consigo um azeite de oliva para ele botar em cima do pudim. Para ficar mais light. Claro, azeite de oliva é bom, velho. Ô, falar em azeite de oliva, eu vou fazer aquela desintoxicação lá, tu tá ligado, Major? Nossa, Crônica, tu não tem volta, velho. É uma desintoxicação, cuzão. É com azeite de oliva, com azeite de oliva. Tem que tomar uma colher de vinagre de maçã todo dia, durante 11 dias. Ok, Crônica. É para fazer uma desintoxicação. Ah, agora me entende. Pode ser que isso aí ajude nos esquemas que me dá dor de cabeça por causa das comidas, tá ligado? Os pés do meu boneco preto, por favor. Eu parece que eu estou com aquelas crocs, tá ligado? Parece os pés do Crônica. Cara, o meu pé é o pé mais lindo do TS, velho. Quando eu tiro o tênis, dá um cheirinho de queijo aqui no quarto, delicioso. Nossa, tá massinho, meu. Fudel. É, tem bastante cara aqui. Tem bastante cara aqui na frente. Pega um rodar com isso. Por isso que é um rodar, sempre pega, né? O cara não vê porra nenhuma. Olha só. Tem 900, esse cara. Olha, eu quero... Oh, major! Tem um cara indo aí para a tua casa. Nossa, pulei. Por que tu pulou? Pegar a arma, cara? Não, eu vou correr aqui, ó. Nossa, todas as casas cheias. Me fudiram. Ah, não morre não, legada. Tem um cara nessa casa aí, major. Eu sei, cara. Estou sem arma. Eu vou correr para o outro lado da rua. Ah, o Rodhoc sempre morre, né, velho? É, velho. É, velho. O que que o Rodhoc disse que não tinha ninguém caído com o nosso? Caiu de testa, né? É, ele é muito ceguinho, né? Aí ele é foda e... Eu caí bem, parceiro. Se eu civesse, tinha caído lá no pavilhão, já. Pelo menos lá, você dá para ver os caras. Cara, não dá para tirar... Não dá para tirar assim, mas... Não dá para tirar assim, mira, velho. Não. É horroroso, velho. Ele está comendo, né? O cara está comendo, é foda jogar. Ainda mais o Rodhoc, né? Ninguém pode atrapalhar ele quando ele cuna. Senão ele morde. Olha o cara lá, olha. A cabeça da rua. Pera, mano, reclama de comigo, filho. Oi? Nossa, falou da irmã. Olha o cara ali. Olha, falei alguma coisa da tua família, Rodhoc? Vamos lá, hein? Seu bosta. Cala a boca. Eu preciso de uma mira. Cala a boca aí, seu obeso. Não, não, para aí. Cala aí, não. Estou sem arma. Estou com uma pistola. É uma... Lixo. Uma arma. Que isso? Morreu, Junior? Não, dá para me salvar. Vem cá. Tá, estou indo aí. Ah, não tem medicamento agora. Fazer o... Vamos, pega. Cara, pelo amor de Deus. Dá para morrer também. O cara está aí? Não, é só vai do outro lado. Ah... Está em A isso aqui, velho. Vai. Tem o meu kit? Tem o... Tem o... Ah, o creme. Morreu. Já bota lá agora. Atibiot que eu não quero. Não, não quero. Peguei, peguei, peguei. Não, não quero atibiot. Ajuda aí, não. Direita, direita, direita. Muninho debaixo Ah, o Jirão já viu Aí, 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 direita, direita Tão aí, tão aí Eu não tenho ira, cara Vai derrubar Ele tá tentando levantar o amigo dele lá, vai lá Derrubei dois, vai lá Atrás Atrás, a gente vai ver Aqui, aqui Morreu Calma, Jor, tá correndo aí Tá bom, hein Tá aqui, tá aqui Pega ele, pega ele Meu tio Todo lagado Tá lagado, Jirão Costa, costa Agora só eu que vou ter que ter Que eu vou ser ressuscitado, Jirão Tá subindo, tá subindo Vai Toma atira Tem arma no loot do cara Ui Vim na esquerda Na árvore Aqui na casa da frente Tá, te cura aí, Major Pulou, Jirão Já foi Pega esse carro Sai atropelando todo mundo, Major Aí, pega o carro Pega o carro e atropela todo mundo Meu Deus do céu Cara de pistola ainda Tinha uma 12 do lado dele Aí, abre a porta, cara Abre a porta Abre a porta Na direita Direita Aí, ó Boa, caralho Agora fura os pneus desse carro aí Já que vocês vão morrer aí mesmo Bora, Junior Espera aí Vamos lá, tá aqui Eu quero pegar o carro Vai me curar Vamos pegar esse carro Vamos arpar Vamos sair da radiação Vamos lá pra aquela outra cidade É, tem um cara ali na minha direita Tomara que ele me viva Ó, o cara vai subir aqui Ó, tem um cara na frente do Junior É, eu tô tomando Ah, já é Major do céu Ruxa nele, Major De 12 Não, por baixo Vai por baixo Vai por baixo Aí não sobe Não sobe Vai, 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 vai Não, mas tem mais um aqui na frente do Major Um cara de amarelinho que tu matou, Junior? Matei o amarelo Ah, então tá Era esse aí Agora vocês tem item aí Pra sobreviver Tem item ali na... Aí, ó Na árvore O Junior já pegou, Junior? Peguei O Major não tem arma nenhum Pistola mata ou não mata? Cara Se souber atirar, mata Sabe o que tu faz? Pega uma pistola e bota mira laser, Major Não tenho Não, mas se tu quer jogar Se tu quer jogar com uma pistola, faz isso, entendeu? Sim, mas é bom, meu Já tirei com mira laser e silenciador Pega os... É, bom pra caralho Sim, pega os tiros Eu já matei gente Pronto, agora pelo menos tem o vídeo Nossa, Junior Vamos pegar esse carro e sumir, olha as bombas O cara deu uma paradinha, velho Isso Mas não acerta Aí Eu quero me tramar desses loques aí Acerta uns tiros mentirosos assim, velho Quê? Quem que é? Que tiro mentiroso? Pegar o carrinho, Junior É, ô Rodox Você quer, cara? Que tiro mentiroso? Não, tô falando que a TEC NOSH Acerta uns tiros mentirosos assim, velho A quilômetro A resolução dele é bem melhor, né? Mas vamos descer com o carro lá, mais perto dele Não, não Não Júnior, que... Aqui, aqui, só faz a volta, só faz a volta Então eu deixo que me salva Não, não Não, não Desconde Desconde Não, não Desconde Desconde Ah Que caralho Que caralho Que caralho Que caralho Não, por causa que eu tomei o morrido do cara da frente Eu não vi, né? Não vi que esse cara tá vindo Oh, oh, oh Ah, era dois caras E aí, tinha mais um aí Ah, droga Ah, finalizei amigo dele, foda-se Ah Olha lá, três Olha lá, oh Três, cara Uma Major Jogou muito agora Ah, tinha que ter pego o carro Vazado Gostei, Major Oi? Gostei, tu jogou muito agora Cara, só veio o Junior, cara, dá licença Não, eu sei então, eu falei que gostei, tu jogou muito Pelo menos eu só veio o Junior, né? Enquanto tu tava olhando E não ajudou em nada Aham E o Rodox morreu quando caiu O cara que tava arruchando e vocês é um AT, né? Só vou te dizer uma coisa A mesma coisa que foi falado antes Chega A galera não sabe descer de paraquedas Quem é a galera? Hã? Qual galera? Cara, vocês caem... A galera cai em cima, velho O Rodox já caiu com o seu Não 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 Tem ninguém caindo Não Eu vi que tinha um monte de gente caindo, cara Tu não vem falar merda Você e deitar no meio do mapa que não tem ninguém Ó Ei Então Então tu dá nome aos bois, tá, meu filho? Tá, mas tudo bem Mas não é verdade, hein? Que ele falou isso, ó Que não sei o quê Ah Falou, mas dá o nome aos bois Foi o Rodox que falou, então fala Foi o Rodox O gordão da live Esse PVP aí Esse PVP valeu por todas as tardes que a gente jogou Tá louco Deu muita treta, velho De tanta gente que caiu nos lugares Ai Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamo lá, Crane Vamo fazer aquele pulinho milindroso lá na água Vamo ver se tu consegue Ô, louco Aqui, ó 50 segundos Não, dá tempo sim Vamo ver se tu consegue Pera aí, cara Vamo ver se o Junior consegue Bora, Negas O Rodox consegue, o Rodox é malandro Como é que o cara O cara consegue dar um pulo desse? Nada a ver, velho Ah, não tem Eu não consigo Eu não consegui Pulei na água Ai, o Rodox quase Ah, é só ir pro lado, velho Pela ponta Pela ponta que não dá Por que não dá, velho É difícil, cara Ninguém Eu não fiquei Será que o Tekinosh consegue? Será que o Tekinosh consegue? O Tekinosh já sai do cheiro Não perde Mentira Mas o Tekinosh Jogar mais com a galera Uh 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 É chegando mais do enero, mas o major Olha só onde que eu caí Olha aí, ó Aire... Aire... Aire, major Ah, não é fácil Aire... Sai que caiu mesmo, cara Cê foi lá Meio crônico Meio, Deus do céu Olha aí, ó Vamos cair aqui já pra ver o story, ó Vamos na fábrica Vamos na fábrica Vamos Vamos que daí já vamos pra história Vai logo, vai logo Foi, foi, já fui Ao contrário, velho Ao contrário Tu tá deitada Por quê? Eu já vou comprar 8 horas, tu tá com fome? Ô louco Ah, depois que eu terminar essa aqui eu vou Ó, abre um pouco antes o paraquedas E que chega lá Eu já abri, velho O Junior tá lá, ó Vai cair na água, né Junior? Ah, Junior Não vai cair na água O Junior não vai Ó, o Junior já tá lá no chão, velho O cara achou uma moto Não, mas é tranquilo, ó É tranquilo Chegar também Vai pra vocês Vai Vai Julio, já para naquelas casinhas do começo ali Que é aquelas casinhas top Oi, seu chão Ai, negro, tu não quer me dar uma carona, negro Ai, negro, paga de pegar com mim, ó Quer me dar uma caroninha, Junior? Seu agrombadão Não, né? Ó, Junior, cara, se largou, velho Já era Vai na fábrica, Junior Eu vou nessa da direita É, essa aí é a top line É que o Major é do interiorzão, né? Olha o que eu ia falando, né? Eu moro na cidade menor que o Passo Fundo Menor que o Passo Fundo? Cara, vocês... Porque é a região metropolitana, velho Pelo amor de Deus Só por isso que é Que tem gente, tem esse lixo do cara que mora É menor que o Passo Fundo, então? Essa terra... Essa cidade suja pra cacete Caralho, cara, falando merda Aprende aqui andar 10 por hora, ó Major Eu sinto orgulho de ti, rapaz Ranguífera, é brincadeira Ih, tem cara lá nos fundos, lá Pega uma arma, pega uma arma Tem cara lá nos fundos Caralho, cuzão Tem cara aqui nos fundos, cuzão Aê, Kronik Aprende com o teu tio Como é que se pula de paraquedas Cair em cima do prédio, velho Ô, louco Tu é o bichão, hein, velho Ah, não sou o bichão, né, cara Só eu que eu faço O que eu falo, eu faço, né? Só que nem tu Só falo Ah, você tá em cima do prédio? Tô em cima do prédio, já Eu já tô full loot, já Quer um abraço? Te dou um abraço Aquele abraço Ó, tem um bom loot aqui, já Ó, tem um bom loot aqui, já Ó, tem um bom loot aqui, já Ó, o Rodox foi procurar um carro pra chegar aqui Perdeu todo o loot Meu Deus do céu, velho É o Jota Pela voz de Hemafrodita, é o Jota Um minuto para o fim do mundo Toda a sua vida em 60 segundos E fornecer o buraquinho Aí, Bordão O Zé Buchecha O Zé Buchecha Ele esteve aqui em cima, Major? É que é ditadura, filha da puta Hierarquia? É Quem manda é o Jota Nossa porra, velho Depois o Rodox Ou o Rodox também não manda? Não, Rodox manda a porta Rodox manda nem na rola dele que não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Ai, ai Não, é o Jota Caralho, é o Mada Já viu ela aqui, velho Ó, louco É um passarei morto Nem se mexe Ah, mas eu mando um videozinho se mexendo aqui pra te ver E ainda é torto Ó, louco Os caras são meio viada, né? É Viadão bonito Ó, louco Que viadão bonito Brincadeira, galera Quem sabe faz ao vivo Ó, louco Eu não achei um colete, velho Não achei bosta, né? Lute uma merda Ah, o cara falou E ainda nós estamos fora da radiação Falou bem pra caralho do Lute E o Juninho Villa-Lobos já deve estar com a K300 tipo de sniper Ai, me dá uma sinaipe Ai, nego Ai, me dá uma sinaipe Se é uma gombada Agora Rolar uma coisa pra vocês, né? Que lugar ruim, hein? Deixa eu adivinhar Foi o Rodox que escolheu Não foi o Rodox Mas é pra onde o Rodox gosta de ir sempre Eu pergunto Tá pra trás de Milton, né? Eu preciso de um colete Você tem colete? É uma bichona Resposta 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 O Rodox vai morrer Tem cara lá onde ele tá Ó Só se quisesse A gente aceita Cala a boca Brinques Brinques Oh, Major Não gostaria de vir pra perto dos seus amigos? Sai daqui, Rodox Seu lixo Sai daqui, ladrão de lute Um minuto Um minuto Para o fim do mundo Toda a sua Rodox tá tomando tiro, Rodox? É tiro, Rodox? Ele não fala Ele não fala, cara Tô louco O cara não fala Major 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 Quer carona, caralho? Ele morreu Morreu Ô, louco Esse cara não responde, velho Esse motor Esse motor Mentira? Tô falando Vou lá pegar Vou lá pegar o Major Ele parou O Major se mutou, velho Que lixo Esse Major Ele vai morrer lá Ele vai morrer lá Ó Junior Junior Vamos lá pegar o Majar Vem O que que houve cara? Os loucos não falam cara Caralho maluco, Bitcoin já tá em 14 mil véi Ô Jota Vê se os caras caíram o TSE Não, tá tudo aí O Majar tá mutado, o Junior não responde E o Rodox deve tá tentando levantar o PIN até agora Rodox Bugou, eles bugaram Certo que bugou O Majar vai morrer O Majar vai morrer Rodox Respostas O Majar quitou cara Essa música é muito boa mano Puta que pariu Quita aí, vamos jogar com ele Faz tempo que eu vou jogar com ele Vamos, vamos Desde terça-feira Pera aí cara Pera aí cara Aaaaaaah Põe a cabeça, ajuda Eu dei um Aaaaaaah Me ajuda Ah, ah dói Morrei Morrei Aaaaaah Que foi isso Caramba Tinha ninguém aí agora Jaks Aaaaaah E vamos Seque Vamos A이가 E Reza Descobr Cadê teu colete, Rodolfo? Tô de colete. Hã? Tô de colete. Por que você não tava respondendo, cara? Ah, fala demais. Vai dar bola pra mais alto? Cala a boca, velho. Você não tava respondendo por que? Esse é um cuzão. É o primo. Tu cala a boca, velho. Filho de uma rapariga, velho. Ô, louco. Filho de uma rapariga. Filho de uma rapariga. Tu já dá uma puta, desse dano vai ser moitinho. Cusão, caralho. Fala demais, velho. Oi, Júlia. Bora jogar, Júlia. Ah, não. Eu cansei desse jogo. Caralho. O cara tava em quantos lá? 3, velho? É. 39. Não, aí o Haldox passa por Mini com a Jutata, virado. Ele fala lá longe e... Eu não sabia que tu ia parar, mano. Carro, carro chegando. Carro chegando. Não sei por que tu parou. Porque eu pensei a radiação, ele tá indo fora da radiação. Na real, o carro passou reto. Tem medo desse gászinho de bosta? Seu merda. Chama de gás, velho. Gás menor que radiação. O que que leva pra falar radiação? O Major vai voltar. Radiação. Radiação. Não, eu falei que ele vai voltar, velho. Ah, que isso de foda. Ele caiu do Tess. Se mutou, quer dizer, eu acho que... Ele caiu do Tess, mongoloide. O que que ele fez? Deixa eu te olhar. Deixa eu te olhar a bola de cristal aqui. Ele se mutou, cara. Aconteceu alguma coisa com ele, velho. Liga pra ele, Cron. Tá te preocupado? Eu tô. Meu Deus. Fica lá, mano. Bate-se dele. Tô, eu tô. Porque o louco se mutou, velho. Ele se mutou, velho. Vai dar tanta merda aí por causa dessas merda, desses terroristas. O que é isso? Não, não é? Não, não é? Tá dois, na verdade Vai mais pra frente, não dá pra subir aqui A pipa do... A pipa do... ...sai, né? Eu tô cantando a música, tá? É, vai Aham, eu sei que vai Aham, eu sei que vai Eu sei que vai com a bagagem Lá de esquerda tem carro Eu tô vendo que tem carro lá de esquerda Pai, se tem carro lá de esquerda, lá com a bagagem de ninguém Tu vai no meio do botãozinho pra gente morrer Aham Boa, Rodox Boa Boa, Rodox Pegou muito Valeu Tu matou o cara que tava no chão, Rodox, pra quê? Pra terminar a parada com eles, velho Se um vai pra... Tu acha que eu ia matar os três ali, velho? Não, mas derrubava o outro, né, cara? Não, tem que matar, derrubar Eu derrubei um Era só derrubar o outro, cara Daí inutilização